Tony Rocha! Tony Rocha! O que você vai cantar? Vou cantar a dança do cachorrão. A dança do cachorrão. Vai lá, vamos ver! Hoje eu tô de fogo, tô doidinho, 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 quando eu fico de fogo meu amor bate em mim. Quando eu fico de fogo meu amor bate em mim. Quando pego na santona pra tocar neste salão, fico doido pra cantar a dança do cachorrão. Quando pego na santona pra tocar neste salão, fico doido pra dançar a dança do cachorrão. Quando cheguei no salão, encontrei com meu amor Fiquei doido pra beijar, igualzinho um beija-flor Quando cheguei no salão, encontrei com meu amor Fiquei doido pra beijar, igualzinho um beija-flor Hoje eu tô de pose, tô doido, doido, doido